Muita gente vai aproveitar o feriado de Corpus Christi para viajar, mas é preciso ter cuidado com as malas. Mais de 400 mil bagagens são extraviadas por ano nos 10 maiores aeroportos do Brasil. A lei assegura o ressarcimento em caso de extravio e quando o voo vem do exterior, os direitos do passageiro são regidos por convenções internacionais. Do embarque ao destino final, as malas percorrem um labirinto de esteiras, passam pelas mãos de muitas pessoas, circulam pelos pátios dos aeroportos e não raramente trocam de avião mais de uma vez. Com tantas variáveis, o extravio é um risco real. Segundo a Agência Brasileira de Empresas Aéreas, de cada mil passageiros que embarcam no Brasil, três têm a bagagem extraviada. A média internacional é de sete, portanto, a nacional não é ruim. Mas se a gente considerar o movimento apenas nos 10 principais aeroportos do país, todos os anos, 420 mil bagagens são extraviadas no Brasil. O primeiro passo para quem foi vítima do extravio é procurar o balcão da companhia aérea no próprio salão, onde as malas deveriam ter sido entregues e preencher um documento chamado protesto. Uma vez que o passageiro fez o registro do protesto, ele abre-se um prazo para a empresa aérea localizar essa bagagem. Durante o prazo que a empresa aérea está buscando, que é de sete dias para voos domésticos e 21 dias para voos internacionais, o passageiro pode dispor de um ressarcimento de despesas que tem limite diário de valor conforme o contrato de transporte. Se ao fim do prazo a mala não for encontrada, é hora de pedir indenização. Antes, as regras para definição do valor dependiam das leis internas do Brasil, do Código de Defesa do Consumidor. Mas uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer as convenções internacionais que regem o assunto. Assim, a indenização máxima passou a ser calculada com base em uma cesta de moedas de vários países. Hoje, seria de R$ 4.500. Essas regras são aceitas na maioria dos países do mundo, salvo se existir algum acordo bilateral que estabeleça outras regras específicas. Mas a rigor, a maioria dos países do mundo, Estados Unidos, Europa, adota esse limite. Quem tem experiência no assunto, recomenda que os passageiros só levem dinheiro, eletrônicos e joias na bagagem de mão. Mas quem quiser, pode despachar esses itens. Nesse caso, antes de fechar a mala, fotografe tudo e faça um seguro. Existe um formulário próprio para isso nos balcões das companhias aéreas, declarando o conteúdo, o valor daquele conteúdo, e ele vai ser tarifado, vai pagar uma tarifa, por isso que vai funcionar como um seguro daquele valor, daquela bagagem, daquele equipamento que está ali dentro, lembrando que existem ressalvas, como no caso, por exemplo, de eletrônicos. Então, o consumidor deve estar bem atento. Se for um eletrônico que ultrapasse esse valor, ele deve, na medida do possível, carregá-lo como bagagem de mão. Então, vamos lá.